Os aplicativos de mobilidade urbana vêm cada vez mais crescendo no Brasil. Aqui em Ruim de Moura, existe uma polêmica sobre um aplicativo que querem instalar no nosso município, o aplicativo de moto-taxista. E eu estou aqui com o presidente do moto-taxista, Zé Gomes. Zé, querem instalar um aplicativo de moto-taxista aqui na cidade. Há possibilidade disso? A lei ampara esse aplicativo? Não, a gente tem total conhecimento que a lei não ampara. A gente tem total conhecimento e sabedoria de dizer que é ilegal, é inconstitucional. Por quê? A lei não ampara. A lei que ampara aplicativo é a lei de número 13.640, o qual ela diz que essa pessoa tem que ter categoria B ou acima de categoria B, com atividade remunerada. E para quem não conhece, todo mundo que exerce atividade de trabalho com moto é de categoria A. Então a lei 13.640, de 28 de março de 2018, larga bem claro a essas pessoas que talvez não conheçam o que é lei e não gostam de cumprir lei. Além de a gente ser legalizado perante o país, perante o município que a gente vive, a gente tem curso sobre esse trabalho, nós pagamos imposto por esse trabalho, nós temos qualificação por isso. De repente, contrata um bandido, um vagabundo qualquer, coloca em cima de uma moto para transportar a família de alguém. Será que isso é justo? O cara não sabe de onde vem nem para onde vai. Nós temos uma residência, documentos, estamos qualificados para exercer esse tipo de trabalho. Para você ter uma ideia, para ser um mototaxista tem que ter acima de 21 anos, ter todas as qualificações que a lei permite e que pede, e acima de dois anos de habilitação. Não é chegando aqui, apanhando uma motoca e sair batendo ou fazendo cagada por a rua, não. Aqui não existe isso. Até porque o que o presidente da Câmara diz é sobre a reciclagem. Todo ano a gente tem uma reciclagem que é feita com cada uma dessas pessoas que exerce essa atividade. A gente vai tomar as providências cabíveis dentro dos parâmetros que a gente acha que tem que ser correspondido. Já notificamos ao Executivo Municipal, também o Poder Legislativo, e aguardamos que seja feita alguma coisa. E daí para frente, como se diz, aqui trabalha mais de 100 homens. E é muito difícil conter essas pessoas. Às vezes as pessoas acham que a gente está com brincadeira. Mas é o seguinte, ser líder de um grupo de pessoas é uma história. Agora, conter a vida de cada um, isso é muito difícil. Isso é muito difícil, a gente já passou por esse período aqui, em alguns tempos atrás aí, não tem nem muito tempo. Foi muito difícil para conseguir conter. Eu até cheguei a pedir apoio das autoridades para conseguir me ajudar a conter algumas situações. E, por incrível que pareça, hoje eu temo essa mesma situação. E vejo que ela se encontra no motivo que ela pode estar retornando de volta.